Salles, agora tem notícia boa, boa sim, no sentido de que as pessoas que vão receber este acolhimento já enfrentam uma luta muito difícil por conta de problema de saúde, então essa iniciativa acaba amparando um pouco mais essas pessoas. Os pacientes e os familiares também que sejam encaminhados para o tratamento oncológico no Hospital Marques Basto, que fica em Parnaíba, contam agora com uma casa de apoio e uma casa de acolhimento também. A gente vai conferir mais detalhes sobre isso na matéria de Verônica Costa. Hoje, o município de Parnaíba é referência no atendimento para tratamento oncológico tanto no litoral do estado quanto para a região de cocais do estado do Piauí. E a casa de acolhimento chega com a iniciativa de prestar serviço àquelas pessoas que necessitam do atendimento, mas que não dispõem de recursos para aluguel de pousadas, ou hotéis, ou mesmo de residências para dar continuidade a tratamento oncológico aqui no município de Parnaíba. Sem custos nenhum, assim como os tratamentos para vários tipos de cânceres que são ofertados no município, a iniciativa chega para somar. Vamos ter hoje iniciar com 20 vagas, que naturalmente são 40 leitos, que estarão disponíveis para todos os pacientes, repito, da região norte do estado do Piauí. Manter a casa aberta é a certeza de que o paciente fará o tratamento até o final. Baseado em levantamentos, os profissionais identificaram que haviam pacientes desistindo do tratamento médico por não terem um local para ficar. A gente acaba recebendo pacientes de toda a planície litorânea e do território de Cocais também. Então, são municípios distantes de Parnaíba, e aí acaba dificultando a continuidade desse tratamento. Muitos pacientes, às vezes, têm que ir para Teresina, porque não tinha um local de estadia aqui para esses pacientes. A Casa de Acolhimento do Hospital Marques Bastos recebe o nome da enfermeira já falecida, vítima de câncer, samaritana Maria Santos Monteiro. Hoje é um dia muito especial, em que minha mãe está recebendo essa homenagem da família do Dr. Miróclos Veras, onde ela iniciou a carreira como enfermeira no hospital. E é uma história muito bonita. Infelizmente, ela também veio a falecer de câncer. E hoje, essa Casa de Acolhimento vai estar agregando esses pacientes que tanto sofrem com essa distância de Parnaíba, Teresina. Pois é, você viu essa novidade para Parnaíba, que é claro, contempla também municípios vizinhos e pacientes que precisam se deslocar até lá.